E ae Celestiais, beleza? Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolve para vocês E nesse gameplay pessoal, estou de volta com o nosso Confronto Mortal E no Confronto Mortal de hoje Celestiais, vai ser duas criaturas chamadas Ferox Celestial que vão se enfrentar Mas essas duas criaturas, são diferentes uma da outra Pois esse aqui é o Ferox Celestial, e esse aqui é o Ferox Celestial Tóxico Então, quero ver todos os comentários de vocês, para que vocês estão torcendo Para o Ferox Celestial, ou para o Ferox Celestial Tóxico Então, vamos descobrir qual é o mais forte no final desse vídeo Pois eles vão ter que fazer uma demonstração de poderes aqui e agora contra outros oponentes Antes de começar a batalha entre os dois, vamos testá-los a força deles contra outros dinossauros Então vamos nessa E a primeira batalha do aquecimento vai ser do Ferox Celestial Tóxico É isso mesmo, o Ferox Celestial Tóxico vai ter que enfrentar agora nada mais nada menos que Dois Alossauros Tenebrosos Será que dois Alossauros vai conseguir derrotar esse Ferox Celestial Tóxico? Bom, não sei hein? Ele é muito tóxico e tem muitas armas em cima deles, granadas e tudo mais Então vamos descobrir se ele é realmente forte como o Ferox Celestial comum Então vamos nessa Começar em 3, 2, 1, lutem! Nossa, o Ferox Celestial Tóxico nem precisou usar as suas granadas para poder derrotar a dupla de Carde Alossauros Pois ele conseguiu derrotar os Alossauros com muita facilidade e ele passou para a próxima etapa Vamos nessa Com certeza ele é muito poderoso Agora a batalha está mais tensa, mas muito mais tensa para o nosso Celestial Tóxico Ferox, pois ele agora vai ter que enfrentar 6 Alossauros Será que agora 6 Alossauros vai conseguir derrotar esse Ferox Celestial Tóxico? Bom, não sei, só vamos descobrir agora mesmo quando começarmos essa batalha Então vamos nessa Começar em 3, 2, 1, lutem! Nossa, nada mal, Ferox Celestial O Ferox Celestial Tóxico derrotou os 6 Alossauros com facilidade Ele usou uns fogos que saiu de dentro da boca dele Nossa, ele é muito tóxico mesmo, hein? Ele solta até fogo Com certeza ele vai ser um oponente da altura do Ferox Celestial Então vamos nessa Para a próxima etapa Agora a batalha sim está muito mais, muito mais tensa É para o nosso Ferox Celestial Tóxico que ele vai ter que agora enfrentar Uma dupla de Tiranossauros Rex, é isso mesmo Dois Tiranossauros Rex, tenebrosos e sanguinários Vão tentar eliminar o Ferox Celestial Tóxico de uma vez só Mas será que eles vão conseguir? Bom, não sei, hein? Com essas garras e com esses dentes acerrilhados que o Ferox Celestial Tóxico tem Não sei não, vai ser uma luta muito interessante Vamos começar em 3, 2, 1 Lutem! Nossa, o Ferox Celestial Tóxico conseguiu derrotar os dois Tiranossauros Rex e passou para a próxima etapa Vamos nessa E agora vai ser a grande vez do Ferox Celestial Comum mostrar o seu enorme valor em combate Foi a vez do Ferox Celestial Tóxico e ele conseguiu passar por todas as etapas Agora o Ferox Celestial vai ter que enfrentar dois Alossauros Enfrentar todos os animais que o Ferox Celestial Tóxico enfrentou Então vamos nessa Começar em 3, 2, 1 Lutem! Nossa, o que é isso? O Ferox Celestial conseguiu derrotar os dois Alossauros com apenas um golpe Ele é muito poderoso Com certeza é um oponente da altura do Ferox Celestial Tóxico Então vamos nessa Nossa, agora a batalha está muito, mas muito e mais tensa Pois agora o Ferox Celestial vai ter que enfrentar seis Alossauros Que estão cercando ele com todo o pavor do mundo inteiro Olha para isso, os dentes dos Alossauros são muito acerrilhados Será que agora o Ferox Celestial vai conseguir derrotar esses Alossauros assim? O cercando inteirinho? Bom, não sei, vamos descobrir agora mesmo Todos juntos em 3, 2, 1 Lutem! Nossa, o Ferox Celestial conseguiu derrotar os seis Alossauros E saiu só com um pouco de sangramento Mas não saiu nada ferido Ele é muito poderoso Faz ser um oponente da altura do Ferox Celestial Tóxico Estou louquinho para ver qual é o mais forte dos dois Então vamos para a próxima etapa Agora sim, a batalha está muito, mas muito, mas tensa Pro Ferox Celestial que vai ter que enfrentar Agora pela última etapa do aquecimento Uma dupla de Tiranossauro Rex, o rei dos dinossauros E agora, será que o Tiranossauro vai conseguir derrotar essa obra-prima de animal? Bom, não sei Vamos descobrir agora mesmo Em 3, 2, 1 Lutem! Nossa, o que é isso? O Ferox Celestial derrotou os dois Tiranossauro Rex com facilidade Com apenas um golpe ou dois Nem vi direito Mas ele é muito poderoso Será que o Ferox Celestial com certeza é mais forte Que o Ferox Celestial Tóxico? Bom, não sei Só vamos descobrir agora mesmo Pois a batalha vai começar E o Ferox Celestial Azul já está pronto Preparado para poder lutar contra o Ferox Celestial Tóxico Que é verde E agora ele está mostrando todo o seu pavor Para ver se intimida o seu oponente E ele está pronto para poder lutar Mas o Ferox Celestial Tóxico Não está nem aí Para o que ele pensa E vai mostrar seu enorme valor em combate E agora a batalha final vai começar Celestial Ferox de um lado E Celestial Ferox Celestial Tóxico de outro Quem será que é o mais forte dos Ferox, hein? Então comente aí Que eu quero ver todos os comentários de vocês Para poder responder Qual se for necessário Mas eu vou mandar coraçãozinho Para todos os seus comentários, ok? Então não deixe de comentar Então deixa seu like também O seu like ajuda bastante Para mim estar trazendo vídeos melhores E mais importantes para vocês E muito mais épicos, não é verdade? Então ative o sininho também das notificações Pois sem o fininho, sem o sininho ativado Você não vai ver os vídeos novo, ok? Então vamos começar aí 3, 2, 1 LUTEM! Nossa! O que é isso? Será que nada pode derrotar o Ferox Celestial? O Ferox Celestial derrotou o Ferox Celestial Tóxico Nossa! Derrotou ele como se não fosse quase nada Olha pra isso! Ele não teve um pouco de arranhão Ele com certeza é muito mais forte do que o Ferox Celestial Tóxico Ele é muito poderoso Então vocês gostaram do Ferox Celestial? O que vocês acharam dele? E para lembrar, ok Celestiais? Os dois estavam no mesmo nível Os dois estavam no nível 200, ok? Cada um, ambos, estavam no mesmo nível Então é isso mesmo Celestiais O vencedor é o Ferox Celestial E então, quem será que vocês querem Para poder enfrentar o Ferox Celestial? Quem vocês acham que pode vencê-lo, hein? Então, não deixem de comentar aí não Que eu vou estar mandando um coraçãozinho para todos vocês Muito obrigado Celestiais por assistir até aqui Agora o Ferox Celestial vai tirar um belo de um descanso Fui!